olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim te ensinar a como você pode recarregar a sua arma de mineração tá e que esse laser que se olha só eu vou gastar o laser todo para você ver tá bom como é que faz que você faz você vai coletar carbono tá todas as plantas que você vê árvore tudo até no chão também tem carbono se você apertar o c também algumas coisas você pode ver no chão que tem carbono tá você vai apertar aí para poder coletar carbono tudo da casa certo beleza você vai apertar o x você vai escolher a opção aqui ó e carregar equipamento tá vendo aqui ó aperta o x com a sua mão direita você vai nas setinhas do seu teclado aí vai aqui ó recarregar equipamento vai escolher essa opção aqui ó mineração a laser tá vendo beleza na mineração a laser você vai segurar que o control e apertar um segura o controle e apertar um beleza toda vez que você foi apertar um você vai ter a opção de colocar carbono na sua arma você vai recarrega a sua arma sacou espero ter ajudado aí vai na parte de início do canal para que eu posso te ajudar em qualquer tutorial que você precisa tá meu bom seguinte dá o like no vídeo pra gente vem na nossa live sexta sábado e domingo a partir das 18 horas beleza muito obrigado aí o